Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. E a edição é aquela especial em que nós passamos a limpo o que aconteceu na última semana, no caso, na terceira semana do mês de março. Portanto, entre os dias 15 deste mês e o dia 21. Vamos começar, então, utilizando o Estado de São Paulo, que no dia 15 de março de 2022, trazia a edição 46.900 da terça-feira, com a manchete principal, direto do caderno Economia e Negócios, escalada dos preços dos combustíveis. A isenção de impostos da gasolina pode gerar rombo de 27 bilhões de reais. Bolsonaro atropela Paulo Guedes ao defender a desoneração. Economia prefere dar subsídio a pobres. Na página A10, no setor internacional, a guerra de Putin, negociação trava. Rússia ataca Kiev e fala em ocupar cidades ucranianas. O Kremlin admite possibilidade de assumir controle total dos grandes centros urbanos, contrariando declarações anteriores de que não pretendia permanecer na Ucrânia. Porém, hoje nós recebemos uma notícia que parece que, pelo que dizem os turcos, os dois países estão em vias de se entender. Na quarta-feira, 16 de março de 2022, a manchete também veio do Economia e Negócios. Inflação dos combustíveis. Plano para baixar diesel pode elevar preço em nove estados e distrito federal. A alíquota uniforme do ICMS tem potencial de aumentar taxação. Na página A14, portanto, no setor internacional, a notícia é sobre a guerra de Putin. A Ucrânia sinaliza ficar fora da OTAN. Rússia intensifica pressão militar. No momento em que forças russas fecham ainda mais o cerco a Kiev, o presidente ucraniano reconhece que o país não tem as portas abertas na aliança militar ocidental. Na verdade, foi a Ucrânia que acabou solicitando fazer parte da OTAN. E, segundo ela, no momento, eles não poderiam adentrar a organização. Bem, já na quinta-feira, 17 de março, pela terceira consecutiva manchete principal, nós temos uma notícia do Economia e Negócios sobre as altas dos preços. O Banco Central eleva juros a 11,75% e indica mais altas para tentar conter a inflação. A taxa Selic sobe para o maior patamar em cinco anos. Na página A10, portanto, no setor internacional, a manchete é mais uma vez sobre a guerra de Putin. Rússia esboça com a Ucrânia plano de fim da guerra, mas amplia a ofensiva. O projeto inclui neutralidade ucraniana em troca de garantias de segurança. Kiev não aceita, porém, reconhecer a anexação da Crimea e independência de regiões no leste do país. Isto está pegando muito nas negociações e a Ucrânia, como um país soberano, tem toda a razão em exigir tais condições. Na sexta-feira, 18 de março, a manchete Atalhos do Poder, O gabinete paralelo de pastores controla a agenda e verba do MEC. Religiosos atuam na intermediação de repasses federais de educação a prefeitos. Na página A11, portanto, no setor internacional, a manchete é sobre a guerra de Putin. Sem avanço por terra, Rússia amplia ataques à distância e atinge mais civis. Os relatórios de inteligência de americanos e europeus indicam que russos travaram em razão de decisões questionáveis de problemas logísticos e da resistência ucraniana. Ou seja, a resistência, a entrada do território da Ucrânia, está sendo muito mais severa do que os russos tinham em conta. No sábado, 19 de março, nós temos Cerco às fake news. Moraes, o STF, determina o bloqueio do Telegram no Brasil. O aplicativo não cumpriu ordens judiciais para suspender contas. Na página A20, setor internacional, o tema é a guerra de Putin. Por telefone, Xi critica a guerra e Biden ameaça a China em caso de ajuda a Putin. Em conversa de quase duas horas, o presidente chinês condena sanções e americano aumenta a pressão para que Pequim não forneça apoio militar e econômico à Rússia. Este era um temor e é um temor do mundo porque isso fortaleceria o país e ele, evidentemente, não sentiria as imposições externas, sobretudo sobre a sua economia. No domingo, 20 de março, a manchete, a fundo, no setor a fundo, guerra no leste europeu, acentua recuo na globalização. Por segurança, nações tendem a buscar maior independência. Na página A12, setor internacional, a guerra de Putin. Mais de 150 mil ucranianos fogem por dia em noticéia para países vizinhos. A invasão da Rússia já levou mais de 3,3 milhões de pessoas a escapar da Ucrânia em pouco mais de três semanas. Uma média diária que a Europa não via desde a Segunda Guerra Mundial e que nós, este assunto, já havíamos abordado a semana passada na revista Veja. Em relação à edição derradeira do período, é desta segunda-feira, 21 de março de 2022. E a manchete, eleições 2022, com anulações em série, alvos da Lava Jato devem voltar às urnas. Além de Lula, outros investigados pretendem se candidatar no pleito eleitoral para o cargo máximo do país. Na página A9, setor internacional, a guerra de Putin. Ofensiva russa patina. E Turquia diz que países estão perto de acordo. Chanceler turco afirma que há avanços para um cessar-fogo. Porém, analistas avaliam que a guerra na Ucrânia se aproxima de impasse sem progressos no campo de batalhar. Então, seria por demais sábio aos russos evitar, recuar e deixar essa guerra de lado. O que todo mundo agradeceria muito. Desta forma, encerramos mais um resumo da semana, o 11º do ano de 2022. E o 3º do presente mês de março. Esperamos vocês oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal.